Bom dia a todas e todos, meu nome é Adriano Dias, eu sou fundador da Concausa e quem está frente à instituição é o Alexandre Paiva, Alexandre Gonçalves, que o pai dele é um dos fundadores aqui, o senhor Gonçalves, e ele não está aqui hoje, que nasceu, o filhinho novo dele. Falando rapidamente sobre a história de segurança pública, a gente tinha na década de 60, 70, 80, a segurança pública muito ligada com a questão da ditadura, quem lembra disso? Passou um pouquinho mais idade, eu leio um pouquinho, estou com 45 anos de idade, estou indo por 50, eu peguei e fui assim. E a coisa assim, a segurança pública se misturava com a famigerada Lei de Segurança Nacional, em que se você, Rogerinho, fizesse aqui isso que hoje, aí ia parar ali um carro da P.E. e o Coro ia comer. A gente, qualquer piata que eu acabei de falando. Mas eles estavam discutindo o buraco da rua, não interessa, não pode discutir. E aí, quem fazia isso? Era o agente de segurança pública, era o policial militar, era o policial civil, a guarda civil, a guarda de polícia judiciária, na época, era o bombeiro, era até o cara do cartório lá que estava ouvindo a repressão. Então, a política de segurança pública estava ligada a uma mistura entre repressão pura e simples e o combate ao crime não era prioridade. Não existia exatamente a prioridade do combate ao crime e proteger a vida do cidadão. Isso foi até a década de 80, a final que tenta mudar as dinâmicas do Brasil. E aí, gente, a partir de 88, foi revista uma série de coisas. A educação foi revista, a saúde, tanto que você tem o plano nacional de educação hoje, a saúde foi revista, você tem o SUS, que com todos os seus problemas existe. Você tem o SUS, que é da assistência social, que também com todos os seus problemas mais existe, melhor que não ter, que aí deu fome zero e tal. Lembra lá atrás? Hoje, Bolsa Família. Então, teve avanços. Alguém os ouviu com avanços de segurança pública nesses últimos 30 anos? Não estou falando só de armamento de polícia, não, estou falando de valorizar a polícia, o agente de segurança pública. De olhar para o cara assim e dar uma valorizada. De mudar a mentalidade. Por quê? Ninguém reviu a questão da segurança pública. Segurança pública. É para esse povo aí, sabe? Segurança pública é um problema de bandido. A gente deixa essa questão para lá, por uma mistura de quem pensava mudar o país, tinha medo da segurança pública. Porque quem pensava mudar o país, no mínimo, apanhou. No mínimo, tem que sair batido. Aí, a gente teve, na década de 90, principalmente no Rio de Janeiro. Quem lembra aqui? Alguém via fuzil em 85, 86, em comunidade com do lado biotráfico? Sempre teve, comunidade. A chatuba, eu conheço, desde a década de 80, existe tráfico de drogas lá, desde a década de 80. Quando muito era um 38zinho, tinha a famosa navaga e tal, na década de 70, 80. Fuzilando muito, a própria polícia, o momento mais pesado da polícia, a arma longa era a escopeta, a 12. Tinha umas submetreadoras, a pessoa falava que não funcionava mais, que era da guerra da Coreia. Sério, sério. E o policial trabalhava num lugar que não tinha água, que não tinha condições e entrega as piores relações. Quando falam as piores relações, são as relações venais construídas, relações de grana entre o crime organizado ou não com os agentes da segurança pública. O cara ganha mal, trabalha mal, há mal reconhecido, então deixa ele aí a favor das relações. Na década de 90, TTR 92, quem lembra que o tanque estava virado com os canhões para onde? Lembra que botaram o tanque na lua? O tanque estava virado para quê? Para as favelas. Você imagina que no Corumbá se tivesse um tanque virado para cá? E estima de vocês? Foi uma tremenda violência que o Estado fez. É tipo assim, ó, aqui esse território é outro, que vira um tanque para lá. Na década de 90 também, a gente teve um dos piores momentos da segurança pública, quando no governo Marcelo Lencar, alguém lembra dele? Fazia pouco tempo. Tinha o Nilson Serqueira, que era o... Ele era coronel já na época, né? Era coronel, não sabia. Doutor Serqueira, ele instituiu uma coisa muito legal. Chamava-se Gratificação Faroeste. Alguém sabe o que é isso? Olha, obrigado, vou lá. Oi? Pecúnia. Não, sim, é a pedida, é para o Pecúnia, eu entendo. Só que o que os agentes de segurança, como o companheiro falou, que é agente do Estado, era por pecúnia. Só que o entendimento do agente da ponta, me corrija se estiver errado, era quanto mais corpos eu levasse, mais eu ganhava. Quanto mais situações de conflito eu tivesse, mais eu ganhava. Isso já foi uma política de segurança pública. O entendimento, tanto que os números mostram isso. Se você pegar os números, vamos ficar aqui dando um númerozinho, porque essa coisa do filme Tropa de Elite 2, o caso de direitos humanos, não, até a pouco está todo mundo morando no presídio, alguém lembra disso do filme? Eu fiquei com vergonha, várias vezes eu fiz aquele tipo de discurso. Não, nós temos tanto, a gente vê os números, conhece os números, eles são relevantes para a gente saber se a coisa está boa ou ruim, entendeu? Mas a gente não vai ter esse detalhe. Mas os números nessa época, dos 90, chegou aos picos do Rio de Janeiro. Belford Rocha, que tinha recém-emancipado, de distrito mais violento, virou a cidade mais violenta do mundo. Nem em guerra se matava tanto. Nem em guerra, era 90 por 100 mil. A Organização Mundial de Saúde, que eu aceitava em relação à violência, mataram outro homicídio doloso, é 10 por 100 mil. Aceitava, aspas, né? Acima de 10 homicídios por 100 mil, é análogo à guerra. É um problema social grave ali. O Rio de Janeiro nunca teve menos de 20. A Baixada nos tentou em vários momentos, na média de 70, 80. Eu estou acertando, é um bagulho noivo, tecnicamente falando. Então, se na década de 90, você não teve uma política de segurança. Você teve uma política que o tráfico estava se armando com o aberto mais pesado. Claro, viraram um tanque que está para dentro. O cara vai comprar lança-granada, correto? A polícia foi gradualmente sendo armada também, sendo armada com armamento mais pesado para enfrentar esse tráfico e começou a endurecer aquela postura da rotina do incursões bélicas. Entra, troca tiro, mata meia dúzia, prende em três, aprende uma quantidade de droga e vem embora. Qual a consequência disso? Obrigado geral, a carinha. Entre outros tantos que tiveram aí, fruto do entendimento desses policiais. Não estou defendendo as polícias, estou dizendo que se implantou uma cultura de violência dentro da instituição de segurança pública. Por isso que aqui na Concausa a gente fala em construir uma política de direito, uma cultura de direitos aqui na Baixada Fluminense. Que o direito seja uma coisa de cada um, inclusive do agente de segurança. Então, assim, na década de 90, a gente teve toda essa falha na política de segurança pública em que proteceu o agente de segurança pública e que o tirava em estrutura e o que o tirava dele também a sua estima e que começou também a aumentar a morte dos agentes de segurança pública. Até aí falo de todos, nas polícias, na Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária. No ano 2000, dos anos 2000 para cá, nós tínhamos um Rio de Janeiro citiado, uma cidade de Rio de Janeiro. Porque eu estou falando sobre uma cidade que foi chegada na Baixada. Vou falando paralelo à Baixada. Porque aqui o bagulho era outro, vamos dizer assim. Você, nesse período que está morando aqui, quando eu saía daqui, ia para a cidade do Rio de Janeiro, quando eu pegava a linha vermelha de volta, eu sentia mais aliviado. Quem é que já não sentiu assim, em certa época? Porque, pelo menos aqui na Baixada, eu acreditava que não teria, seria tido uma bala perdida, conflito entre as comunidades polícias. Porque a violência aqui era outra na Baixada, historicamente. Ela era direcionada, direcionada para o jovem, para o negro, morador da periferia. E aí os famigerados, grupos de extermínio, polícia mineira, seja o nome que iria dar, interavam nesses territórios, controlando esses territórios, associados à venda de segurança. Há uma série de fatores que a gente não vai entrar agora, a gente vai discutir o de hoje. Então, na década de 2000, o Rio de Janeiro entrou num colapso. O Rio de Janeiro aparecia quase toda semana na TV Internacional com cena de guerra, com cena de gente tacando granada, tiro para o acutelado. Era um março que não olhava de fora. E é engraçado que a gente só percebe isso quando a gente sai do Rio. Eu fui ver noticiários fora, estava viajando, fui ver noticiários. A Rio de Janeiro, eu olhei, caramba, se eu não morasse lá, eu achava que isso aqui era uma grande guerra. Isso aqui era o que a gente vê naqueles países em guerra. Na África, no Oriente Médio. Então, a gente teve essa situação. No começo da década de 2000, a gente teve alguma coisa de apoio à segurança pública que foi transformar, criar as delegacias legais, que ligassem as delegacias do sistema. Teve alguma vontade de construir políticas de segurança de verdade. É inventado o GEPAI. Vou pensar para o GEPAI. É agrupamento... Eu também fugiu também, por isso que eu perguntei. Me fugiu. É, no começo... Enfim, deu branco agora aqui. Por isso que eu recorri aqui no colega. GEPAI. Que, na verdade, eram as antigos UPPs. Era a vontade de criar, dentro das comunidades contadas pelo tráfico, é uma política de segurança, mas, aliás, a neta... Oi? A CORE também. É, a CORE é mais para repressão. Oi, para a CORE se identificar, porque se identificasse que eles são uniformizados, só para identificar os policiais. A CORE. Sim. Mas a CORE já é uma... Uma coisa de... Especializada, investigativa, que andava um informe atrás. Sim. É, aí eles veem outro problema aí da PEC 51, depois a gente chega sobre isso. Não vou nem falar sobre isso hoje, não, porque o meu objeto foi no embaixado. Só para você entender. Década de 2000, estamos chegando já. Década de 2000, a gente começou a ter uma vontade, não deu certo. As comunidades de Rio de Janeiro continuaram a ser. Aí a gente ganhou o quê? A gente ganhou... Agora, final da década de 2000, 2000, 2000... Agora o que? A gente recebeu a Olimpíada, ganhou a Olimpíada e Copa do Mundo. Não dava para trazer gente de fora na situação que estava no Rio de Janeiro. E aí criaram uma política. Primeiro, quando teve o PAN, fizeram a política do PAN e Pau. Foi lá no Alemão. Mataram 19... Ficicamente 19 pessoas. Entraram, jogaram granada, fizeram... Polícia fez isso. O Estado fez isso. Fizeram lá uma série de atrocidades. Viram também que, assim, no Alemão, eles entraram no dia, fizeram tudo, no dia seguinte até tráfico. Entraram, fizeram, saíram. Precisava fazer uma política sistêmica. Aí veio a política das UPPs, das unidades de policial classificadores. Que, no meu entendimento, é uma política acertada. É a única política sistêmica de segurança pública que o Rio de Janeiro recebeu nos últimos... Nos últimos não, sempre. É a única política. Tem esses problemas? Tem. Só que tem um probleminha. Esqueceram de quem? O que acontece quando você aperta... Você aperta... O crime, ele é patológico na sociedade. O que a gente não pode aceitar é as relações entre os criminosos e os agentes do Estado. Mas o crime sempre vai acontecer. Sempre vai ter o furto. Sempre vai ter o homicídio. Seja pelos conflitos interpessoais, a briga de vizinhos, por questões parcionais, enfim, roubo. Agora, estados de guerra, o que eles fizeram? Fecharam determinadas comunidades, priorizaram determinadas comunidades por serem cartões postais. E aí você vê a diferença... Tá bom. Aí você vê a diferença agora quando mataram o médico lá na lagoa. Você sabe que isso acontece sempre que dá baixada e não. Teve o caso aqui do Rafael, do Igor Rafael, que a gente acompanhou aqui, do menino aqui do Corrubá. Foi uma briga para a gente conseguir que houvesse uma velocidade, não quero entrar em detalhes, mas que houvesse velocidade no processo judicial, na ação das polícias. E a gente chega hoje à situação que nós temos, que agora a machada volta à mídia com o caveirão entrando nos bairros. O que não era coisa da nossa área aqui há pouco tempo. Isso não é bom. Então, eu só queria fazer esse traçado histórico e abrir para perguntas. Tá bom? Mas era necessário a gente fazer esse apanhado para entender por que a situação está com contato. Você pegou, cuidou de uma área e literalmente deixou a área no segundo plano. Como se você tivesse lá um grande terreno em que de um lado você cuida, você faz roça, você planta e tal, e o outro você deixa entregue aos TPLs da natureza. Só que aqui não tem TPLs da natureza. Aqui, o Estado tem que prover a segurança para a gente. Então, eu queria só fazer essa abertura e aí, eu queria abrir para perguntas aqui já que os colegas das polícias vão chegar. A gente quer abrir aqui para o diálogo com vocês, a minha opinião de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpe que você se entendeu aí. Obrigado, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto